Olá, hoje eu vou passar para vocês esse barradinho. Então, para fazer esse barradinho, nós vamos usar duas cores. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse pano de prato meu, ele tem 47 centímetros aqui de largura. Aqui eu fiz um total de 61 correntinhas, correntinhas não, 61 espacinhos, ó. Então, aí ele dá certinho aqui, ó, quando você começa, né, e depois você termina... ...com esse motivo e mais as correntinhas e os pontinhos baixos. Então, ele tem um total aqui de 61 quadradinhos. Aí ele dá bem certinho. Nós vamos fazer hoje um tecidinho com dois motivos. Então, vamos fazer um, mais outro. Aí vai dar certinho aqui nesse tecidinho aqui, tá? Então, vamos começar. Então, nós vamos usar o fio Cleia. Eu vou usar o branco e o laranja. Esse laranja também é o Cleia. A agulha, nós vamos usar a 1,25. Então, vamos iniciar nosso trabalho. Então, começamos aqui, ó, fazendo com o colorido, um caseadinho com duas correntinhas nos espacinhos. Então, para fazer esse tamanho aqui, eu tenho 25 quadradinhos aqui, que vai dar os dois motivos. Então, eu começo aqui com o colorido, né? Aí, depois eu mudo, posso arrematar e mudo a cor. No caso aqui, eu volto para usar usando o branco. Então, vamos prender o fio no início do trabalho. Prendo o meu fio aqui no início. Aí, eu vou fazer seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. E faço um ponto alto em cima aqui do primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer uma carreira de quadradinhos aqui, ó. Agora, faço duas correntinhas, um ponto alto, pego uma lançada e faço um ponto alto no próximo ponto baixo. Tá? Então, essa carreira vai ser só isso. Duas correntinhas e um ponto alto. É só seguir a debaixo daí. Duas correntinhas e um ponto alto. Ó, vai ficando os quadradinhos. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, vamos fazendo assim. Ó, eu vou terminar aqui, daí eu volto pra fazermos a segunda carreira. Então, eu cheguei no final da carreira aqui, ó. Aí, eu viro o trabalho. Próxima carreira, eu ainda vou trabalhar com o fio branco. Faço um pontinho baixo aqui. No primeiro quadradinho. Agora, eu vou começar com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou lá no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Próximo espacinho, faço um ponto baixo. Nós vamos repetir por seis vezes. Três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pular os próximos dois espacinhos. E no próximo, fazemos um ponto baixo. Novamente, agora, vamos repetir esse bloquinho. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis bloquinhos, agora fazemos sete correntinhas. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulamos os dois espacinhos e no terceiro fazemos um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos aqui de quatro correntinhas e um ponto baixo. Então, terminando a carreira, nós podemos arrematar aqui, ó. Vou cortar o fio que agora nós vamos trabalhar com a outra cor. Puxa e arremata. Depois a gente vai esconder essas pontinhas aqui, ó. Agora, nós viramos aqui o trabalho e vamos prender o fio de outra cor. No caso, eu vou usar o laranja. Então, prendemos aqui o fio no início da carreira, ó. Venho aqui, no primeiro espacinho, eu prendo o fio com um ponto baixo. Vem no minho. Então, tá preso aqui. Eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Então, agora aqui, ó, eu fiquei com seis espacinhos aqui nesse bloquinho. Ele vai diminuindo aqui. Agora, eu vou trabalhar dentro dessa argolinha maior. Aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos. Vou pegar a laçada e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer três correntinhas e dentro da mesma argolinha eu vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vou fazer um ponto baixo, ó, na próxima argolinha. Tá? Ó, olha como que tá ficando. Agora, eu vou trabalhar os espacinhos de correntinhas aqui. Então, vamos fazer quatro correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Ó, fiz os cinco espacinhos. Agora, eu vou trabalhar dentro da argolinha maior aqui. Então, eu vou fazer novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer três correntinhas e mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vou prender aqui, ó, com um ponto baixo no próximo espacinho. Agora, eu vou trabalhar as correntinhas novamente. Dois, três, quatro correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, um ponto baixo. Tá? Chegando no final da carreira... É só arrematar o fio, que agora nós vamos trabalhar com o branco. Então, arrematamos o fio aqui. Então, eu volto aqui e prendo o meu fio branco no início do trabalho. Prendi aqui. Vou fazer novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo no próximo espacinho. Quatro correntinhas. E um ponto baixo no próximo espacinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo. Então, aqui ficamos com quatro espacinhos, ó. A cada carreira vai diminuindo um. Agora, nós fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou trabalhar, vou fazer um lequinho lá dentro do espacinho de três correntinhas. Vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Aí, vou fazer três correntinhas. E no mesmo espacinho, vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou lá no primeiro espacinho lá, ó. Pulo esses pontos altos. Vou no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo espacinho. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Quatro e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou trabalhar lá em cima de novo, ó. Vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço três correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Quatro correntinhas e um ponto baixo no próximo espacinho. Quatro correntinhas e um ponto baixo no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e um ponto baixo. Agora, vamos, ó, terminei a carreira. Agora, eu vou virar o trabalho. Agora, eu vou continuar trabalhando com o branco. Então, aqui, eu tenho que caminhar até o meio desse espacinho aqui. Então, eu vou caminhar fazendo pontos baixíssimos. Um e dois. Pronto, cheguei no meio ali, eu faço quatro correntinhas. E no próximo espacinho, eu faço um ponto baixo. Mais quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas e mais um ponto baixo. Então, aqui, ó, agora eu fiquei com três espacinhos. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu vou trabalhar lá dentro do lequinho. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou fazer três correntinhas e mais quatro pontos altos. Uma, um, dois, três e quatro. Ó, fiz mais um lequinho, então. Então, agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou pular esse espaço aqui. No próximo espacinho lá, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. E um ponto baixo no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um, dois, três, quatro e um ponto baixo. Tá? Olha como que tá ficando. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer um lequinho lá dentro do outro lequinho. Um, dois, três e quatro pontos altos. Vou fazer três correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Opa. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco e um ponto baixo lá no próximo espacinho. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Cheguei no final da carreira novamente. Aqui é fácil só ir repetindo daí até ficar do tamanho do seu trabalho. Então, vamos virar aqui e vamos continuar com a cor branca. Tem mais uma carreira ainda com o branco. Então, aqui nós precisamos chegar novamente no meio desse espacinho aqui. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Um e dois. Cheguei no meio. Faço quatro correntinhas e um ponto baixo no próximo espacinho. Quatro correntinhas e um ponto baixo no próximo espacinho. Então, aqui, ó, fiquei com dois espacinhos agora. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, aqui, vai ser diferente, ó. Eu vou começar os pontos altos aqui, ó. Bem no início aqui do lequinho. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos dentro do espacinho. Um, dois, três e quatro. Tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui que faltou. São quatro, um, dois, três e quatro. Ó, olha como que ficou. Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou lá no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas e um ponto baixo. Agora, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Novamente, ó, vou trabalhar em cima do lequinho. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Dois, três e quatro. E agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos dentro desse espacinho aqui. Um, dois, três e quatro. Faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois, três e quatro. E mais quatro pontos altos, um em cima de cada ponto alto aqui. Um, dois, três e quatro. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. E um ponto baixo dentro do próximo espacinho. Quatro correntinhas. E um ponto baixo dentro do espacinho. Quatro correntinhas. Então, terminei aqui, ó, com dois espacinhos aqui. Tá? Então, agora, nós podemos arrematar. Agora, nós vamos mudar de cor. Tá? Então, eu terminei aqui a carreira desse lado, né? Eu vou virar o trabalho. E vou... Prender o fio aqui no início. Do lado avesso. Veja bem do lado do avesso, do tecido. Porque daí, depois, nós vamos trabalhar a última carreira. Daí, a última carreira fica do lado direito. Então, tem mais duas carreiras pra gente fazer. Então, eu vou prender o fio aqui. Prendi aqui. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho. Tá? Ficou assim. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou vir aqui, ó. Depois dessa correntinha, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Vou fazer mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar uma laçada e vou lá, ó. Bem no próximo espacinho. Pulo todos esses pontos altos. No próximo espacinho, eu faço três pontos altos. Um, dois, e três. Faço três correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo todos esses pontos altos e vou lá no último. E faço um ponto baixo. Novamente, sete correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou lá, pulo essas correntinhas. No próximo espacinho menor, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. E no próximo espacinho, faço um ponto baixo, ó. Então, vou ficar só com um espacinho pequeno aqui. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo essas correntinhas. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou lá e faço três pontos altos. Tá? Então, esse aqui é só repetir até o final da carreira. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Tá? Então, é isso aí. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto com a última daí. Terminei essa carreira aqui, então. Daí, eu vou virar o trabalho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou caminhar até o... O meio desse espacinho aqui, ó. Vou fazer dois pontos baixíssimos. Ó, cheguei no meio. Agora, eu vou fazer sete pontos altos dentro dessa argolinha aqui que a gente fez, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete... Vou fazer um meio ponto alto. E aqui, ó, nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Tá? Vou trabalhar no próximo espaço aqui agora. Então, vou pegar uma laçada e vou fazer um meio ponto alto. E sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. E vou ali no meio, ó. E faço um ponto baixo. Agora, eu pego uma laçada novamente e faço um meio ponto alto. E três pontos altos. Um... Dois... E três. Pego uma laçada e faço um meio ponto alto. E mais um ponto baixo. Agora, eu pego uma laçada e vou trabalhar no próximo espacinho lá, ó. Vou fazer sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Pego uma laçada e faço um meio ponto alto. E um ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. Pego uma laçada e faço um meio ponto alto no próximo espaço aqui, ó, e mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um pontinho baixo aqui e mais um pontinho baixo no meio. Pego uma laçada, faço um meio ponto alto e sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um meio ponto alto e um pontinho baixo em cima do ponto baixo, tá? Então, é isso aí. É só repetir até o final do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, beijos! E aí E aí E aí E aí